Decore na Castelo Móveis e Decorações com a nossa queridíssima designer, Maivita Asquete. E aí, durante o ano inteiro, tantos ambientes que a Castelo Móveis trouxe para todos os ambientes da casa. Cada cliente tem seu jeito específico, cada cliente tem seu ambiente específico. É a personalização da nossa linha de móveis neoclássicos, que envolve a nossa linha neoclássica de aparadores, cômodas bombês, mesas de cabeceira, para a gente colocar ao lado da cama, enfim, em qualquer cor de laca, Sair Lac. Sair Lac é uma das melhores lacas a nível nacional e internacional, são as lacas alto brilho. E, gente, a gente consegue produzir, a gente não, o nosso parceiro, né, produzir qualquer um desses móveis criados, cômodas bombês, enfim, com essas cores, Lelinha. Qualquer cor, gente. Então, aqui na loja, o cliente tem a possibilidade de personalizar os móveis. Então, tem um sofá, a gente pode fazer de outra medida, de outra cor, ou tecido. Então, por exemplo, você quer reformar sua sala de TV, seu living, enfim, esse estofado que vocês estão vendo. Ele é um reclinável e trátil, no estilo de living, uma coisa mais clean, mais discreta, mais sofisticada e confortável ao mesmo tempo. Mas, se vocês quiserem uma cor mais escura, trocar de tecido, que aquele está no linho. A dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é a utilização dos quadros. Eles que deixam o seu ambiente muito mais charmoso, trazem uma mensagem, têm significados diferentes. Você pode utilizá-los sozinhos, em duplas, em trios, modelos diferentes, formatos diferentes, desenhos diferentes, composições diferentes. Mas, essa questão de você poder usar, porque muita gente, às vezes, pensa, tem aquela ideia assim, ah, não, é um móvel para a área externa. Eu, pessoalmente, vou falar agora eu, Lelinha, eu adoro esse estilo trancoso, essa coisa descontraída. É isso mesmo, Lelinha. Então, além das características técnicas que propiciam para que o móvel fique exposto à área externa, tem essa questão do estilo, que é um estilo mais descontraído, um estilo mais refrescante, um estilo que remete um pouco fazenda, com praia, muito verde, madeira, cor, enfim. É um estilo que você também pode utilizar esse estilo para dentro da sua casa, para a varanda, enfim, para outros ambientes também, né? Mas, gente, olha isso. Essas trançadas, e aí tem a rineira, né, que é uma fara de rim, que faz conjunto aqui. Gente, olha isso. Tem essa outra trançada. E ela, assim, o tecido dela tem um toque que parece um couro, né? Você olhando parece um couro. Lelinha, a mesa de centro, no formato redondo, ela quebrou um pouco a geometria, né? As linhas retas do tapete, quebrou as linhas retas do quadro, que também é um quadro geométrico, e, ao mesmo tempo, o tom da mesa de centro conversou com o tom dos quadros, que também tem um pouco de chumbo, grafite, que acaba migrando um pouco para o dourado, enfim. Então, essa riqueza em detalhes e essas ligações que a gente faz do quadro com a mesa de centro, com o tapete, com o tastando com o sofá, gente, isso é fundamental para vocês terem um resultado perfeito, Lelinha. Parabéns! A gente vivencia tudo isso, a cada matéria, a cada gravação que a gente vem fazer na Castelo Móveis, é sempre muito prazeroso, em todos os sentidos. Primeiro, porque são ambientes lindos, toda semana tem matéria nova, tem dica nova, porque são muitos os produtos, tem todo esse trabalho, né, dessa consultoria, que o pessoal aqui auxilia você a escolher o melhor produto, porque o produto tem que ter uma memória afetiva, tem que ter uma lembrança positiva da compra. E a gente faz realmente o possível para que essa lembrança seja o mais positivo possível. Atendimento é personalizado do começo até o final, Lelinha. Que pra mim é mais do que um prazer e uma honra divulgar, trazer vocês aqui no programa. Assim, é a certeza que eu tenho de que você vai ter o melhor produto, com o melhor atendimento. A preocupação da Mai Bê. Meu Deus, não, vou entregar o dia, a data, a hora, não dorme. Mas é assim mesmo. É, mas eu acho muito legal, sabe? Isso é uma das coisas que traz essa credibilidade que vocês têm, você tá de parabéns. Exato, e a Lelinha, gente, divulga só quem ela confia, né, Lelinha? E por isso que a nossa parceria tá aí, por muito tempo que venham muitos outros anos, né? É, se Deus quiser. Então, quero agradecer você por mais um ano. Agradecer a todo mundo que sempre nos acompanha, que fala, Ah, eu vi a Castelo na TV, eu vi a Lelinha, eu vi a Mai Bê, enfim. A gente é muito feliz por esse resultado. Então, eu vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês virem conferir pessoalmente tudo isso e muito mais que a gente tem aqui na Castelo Móveis Decorações. Tomar um cafezinho, um caputino bem gostoso com a gente. Todos são e sempre serão muito bem-vindos aqui na loja. Ou então nos acompanhar na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram, Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212.